Música Olá feras, tudo bom com vocês? Nós estamos tudo bem aqui, estamos tudo bem Só está frio, só está frio Estamos com a touquinha aqui, olha pessoal Está frio o negócio aqui no sul Está frio aqui o negócio aqui no sul Eu quero ir morar no Nordeste Nordeste até meia noite tem sol lá Aqui é sem condição A gente sofre, as aves sofrem Os pintinhos sofrem, o pessoal não dá vontade Nem de sair da cama Vou morar no Nordeste Lá no Nordeste, diz que até meia noite Tem sol lá, é para lá que eu vou É isso aí pessoal, o que a gente está fazendo agora? Olha só que bonitinho Hoje é domingo Dia de Folga nada pessoal Dia de embalar ovo Bora embalar os ovos Pedidos da semana aqui Olha que coisinha bonitinha aqui Estamos embalando os pedidos da semana Olha só que coisa linda Meu Deus do céu, que coisa bonita Estamos embalados de espuma De espuma, de espuma, de espuma De ovo, de caixa, de caixa De isopor E cheio de ovo Deus do livro Que faca perigosa Meu Deus do céu Então vamos lá nos pedidos da semana Dos nossos clientes e amigos do nosso criatório E esta caixinha aqui é lá da nossa amiga Ana Rafaela Lá do Maranhão Nossa amiga Ana Rafaela do Maranhão Comprou aí pelo Mercado Livre Pessoal Criatório tu pediu Tem conta no Mercado Livre Lá Só se quem quiser Eu passo o link aí dos 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 anúncios lá Quem tiver interesse em comprar pelo Mercado Livre Olha só que coisa bonitinha Chega a brilhar os ovinhos Deus do livro Aqui é do nosso amigo lá de Mojo Mirim, São Paulo Tiago lá do criatório Gomes Tem as frisadinhas Na carezinha as frisadas Tem polonesa Deus do livro Deixa eu guardar essa faca aqui Que dá meio feio esse negócio Deus do livro Treco perigoso Só paz e amor Aqui é do nosso amigo aqui de Santa Catarina mesmo Aqui de Esqueci o nome da cidade dele Michi Vida que feio Muito bom mesmo Esses aqui vão pra Que lugar do Brasil Que lugar que vão Nem vai pro Brasil Vocês ouvem aqui Agora nós estamos internacional Pessoal Terceira vez que nós estamos enviando lá pro Uruguai Né Nosso amigo Já comprou Com essa aqui A terceira vez aí Os ovos do nosso criatório É o frio pessoal É o frio Vamos pro terceira vez aí Com a gente aí Ovos do nosso criatório E desta vez Estamos enviando de novo pra ele aí Três dúzias aí né Mais alguns brindes aí De polonesas De tapete Aqui é tudo polonês Tudo polonês Né pessoal Aqui a pouquinho Nós vamos deixar Todas essas Esses ovos Assim uma bonitinha Igual aqui da Ana Rafaela Olha essa coisinha ali Chega a brilhar né É Que é a torta Pé de ouro Em qualidade Né pessoal Tem qualidade Né Olha só que coisa bonitinha Né Até um dó De enviar esses ovos Vou ficar tudo pra mim Né Vou Vou ficar tudo pra mim É isso aí pessoal Bora embalar os ovos Então né Bora embalar os ovos Então Porque senão Não fica pronto amanhã Não Mais uma faca aí Deus do livre Esse homem Esse homem Só fica Vive armado Que que é isso Né Deus do livre Dá até medo Que cidadão desse Bora lá Terminar de embalar os ovos Então né Vamos deixar tudo bonitinho Aqui ó Igual a da Ana Rafaela Aqui ó Na verdade a Ana Já tá pronto Só tacar a espuminha Aqui ó Olha só que coisa linda Né pessoal Né Espuminha aqui Mais uma camadinha É Por que que nós estamos Enfiando um monte de espuma Aqui Porque eu acabei Com o estoque de caixa Aqui na minha cidade De caixa pequena Não acho mais caixa De 8 litros Eu me obriguei a pegar Uma de 13 Aí né Só abre espaço pra caramba Se chegar lá no Sedex Lá e o peso Ultrapassar Eu tô é ferrado Pessoal Tô é ferrado Porque só tem Dessas caixas grandes Aí ó Só tem caixa grande Aí Lasquei Lasquei né Eu já fiz uma encomenda Aí de 20 caixas pequenas Tomara que chegue Pelo menos até final do ano Ah é Então nós Se obrigamos Pra não cortar a caixa Nós vamos Se obrigar A tacar a espuma Não tem o que fazer Nessa espuma aqui Mais grossa É essa aqui Que a gente usa Pra embalar os ovos Retalha ali Bonitinho Fica top Ó pessoal Fica top Fica show de bola Só fechar aqui Ó Ih eu queria que não vai fechar Agora Nem precisa desse aqui Eu acho Acho que nem precisa mesmo Deixa eu ver É aí ó Já tá bom ó Né Não dá muita pressão Show de bola Daqui a pouco Tudo esses ovinhos aí Vão ficar Igual A essa caixinha Bonitinha aqui Né Só passar etiqueta Passar as fitas aí E despachar Por avião Né pessoal Essa semana aí A gente bateu 200 ovos enviados Pessoal 200 ovos Com os ovos que estão aqui Mais uma encomenda Que a gente fez lá Pro Gabriel De De onde que o Gabriel mora Rondônia Rondônia Gabriel mora lá em Rondônia E do que que foi a embalagem do Gabriel Foi de Caminhão Pessoal Tem um amigo lá que ele mora Que mora aqui na minha cidade Faz essa roda aí de caminhão Segunda vez que a gente tá enviando aí Por caminhão Leva uns Sete Oito Até dez dias pra chegar lá Que Deus o livre Que chegue rápido E que O Gabriel Nosso amigo e parceiro aí Tenha sucesso Lá com os ovos Do nosso criatório Né pessoal Ele tá com uma tropinha De pintinho lá já Né E aí daqui a uns dias Vai ter mais Porque sexta-feira Que a gente enviou Pelo caminhão Foi cinquenta e um ovo Pessoal Ah Gabriel Velho Tu abre um criatório lá Mas é isso aí pessoal Daqui a pouquinho A gente mostra Como que estão As caixinhas Bonitinhas Tudo Embaladinho né Igual a Ana Rafaela Aqui ó Falou Daqui a pouco A gente mostra Como vai ficar O resultado final É isso aí Então vamos lá Para os Finalmente Os ovos já estão Nas caixas Aí Tudo certinho Cada encomenda Seu devido lugar Tá quase né Tá quase Ó Visão bonita Três, quatro Caixinha Vou finalizar O que tem Para fazer O restinho Aí Só colocar Espuminha Aí Já está Praticamente Completo Finalizado Finalizado Caixas finalizadas Passada A etiquetinha A etiquetinha A fitinha De frágil Aí Bonitinhas Caixas Né Olha essa coisa Linda A gente passa A fita de frágil Né Mas Volte e meia Ainda Vem uns Ovinhos Vai uns Ovinhos Trincados Lá pros clientes Né Correios Eu acho Que às vezes Eles Eles Jogam Um futebol Com as nossas caixas Que não é possível Não é possível Né Algumas vezes Aconteceu isso Daí Não tá bom Né Mas também Não tá tão Ruim Assim Vamos contar Com a sorte Vamos Desejar Que chegue Todos os ovos Bem Dessas caixas Com nossos clientes E que eles tenham Sucesso Lá Nas suas Criações Né Sobrou as caixinhas vazias Sobrou até Os ovinhos E pôr na chocadeira Né Estilha de espuma Equipamento Aí de Material De embalar Os ovos É isso aí pessoal Esse foi o vídeo De hoje De Doze envios Da semana Né Santa Catarina Paraná Maranhão E Uruguai Né Nosso envio Internacional Uau Haha Então Bora lá Até o próximo vídeo Pessoal Criatório do Pet de Ouro Instagram Pet de Ouro Página do Facebook Do Pet de Ouro Quem quiser entrar em contato Né Pra adquirir nossos Ovos Nossas aves 047-996-29-3340 É o telefone Ou E o Whatsapp E do Que é Torta do Pet de Ouro Né É Quem quiser Quem tiver interesse É só nos contatar lá Que a gente vai estar Podendo sim Agendar E Né Fazer um Fazer um envio de ovos Aí Quem tiver interesse Nas nossas raças Né Os poloneses de Topete Sedosas Sebraite Belgens E as nacarezinhas frisadas Aí Né Em breve Outras raças Também Se tudo der Certo Blazer Pessoal Forte abraço A todos vocês E Bora pra faxina Né A gente embalou Mas trem Fica feio Depois Né Fica feio Vamos limpar tudo Isso aqui Deixar bonitinho Né Vamos deixar bonitinho Igual as caixinhas ali Bonitinho Né É isso aí pessoal Forte abraço Até breve Valeu Feras Tchau